Ih, eu tô com fome! Eu vou morrer! Opa galera, aqui é o Nanda Prezi, estou aqui no Mineplex para jogar um mini game Com meus amigos aqui, KakarotCM e Garcia Pessoal, tudo bom? Olá, eu sou o Garcia, e eu tenho uma bela de uma bunda O Garcia tá aqui mostrando aqui Então, a gente vai estar jogando aqui Agora Qual o jogo que é? The Bridge Isso Ó, o Kakarot já entrou, que menino rápido Qual o time que a gente escolhe? Vamos no verde Verde E hoje como não tem Missão Marte Eu resolvi jogar esse daqui, um joguinho de... PVP, né? Lembrando aí Missão Marte Guerra! Guerra! Junto aí com Kakarot e Garcia Então eu tô no verde A gente vai aguardar um pouquinho quando começar o game A gente mostra A gente mostra! Apple! Aí vou eu Sou Apple Kit Ai, iniciou o game! A gente tá aqui numa ilha Ai, já Cadê? Eu quero pegar madeira Por que esses caras conseguem madeira tão rápido? Eu vou pegar É que eles são com kit de pegar madeira Aí, ó Eu tento pegar madeira Eu não consigo pegar madeira Quem pode pegar madeira aí de vocês? Pra me dar Eu não posso Dá pra pegar Só se quebrar Ah, agora deu É que eu acho que eu tava quebrando com a bússola E a bússola não deixa Não, não deixa a bússola Eu tenho oito toco Oito toco de madeira bruta Oito toco Eu tô com três Ó, eu tô ganhando um monte de maçã aqui Hoje tá até... Ah, não! O cara tá com a skin Como se ele tivesse com uma armadura completa de diamante Tem um pokémon aqui O nosso time tá em vantagem Estamos com onze E o restante não É que eu sou ultra Aí dá pra eu ir no time que eu quiser Praticamente Eu vou aqui embaixo começar a minerar Coisa boa Pronto Hashtag pay to win Peguei muita madeira aqui O jogo O server é free Só que é pay to win Tem nada pra fazer Cadê vocês? Vamos ficar juntos aqui Eu quero... Deixa eu ver Eu vou fazer... Vocês já fizeram uma workbench por aqui? Tem um aqui, ó Eu já fiz Aqui em cima Ah, achei, achei até... Coisa... Deixa eu esquentar Vou usar aqui... Aqui Garcia, aqui atrás Vou pegar um monte de stick que eu vou precisar Bota o stick Picareta, picareta, picareta Cadê vocês? Eu minero super rápido Por causa da minha... Do meu kit Thanks Cês tão aqui debaixo? Mineirando? Eu tô aqui... Sim, estamos embaixo Sim, sim Eu tô... Já mineirando aqui Já mineirei um monte de ferro Vou pegar aqui... Vou pegar aqui... Carvão Pra poder colocar no... Na fornalha Quando pegar ferro Vai pegando o máximo de ferro que você puder aí Caso... Pegue muito Eu vou pegar diamante agora, hein? Tá pensando o quê? Pega pra mim, pega pra mim Pega pra mim Pega pra mim Eu baixei ele agora e ele não tá... Tá com brilho Tem que configurar aí pra deixar mais brilho E eu tô vendo vocês aqui, ó Vou ficar perto do Kakaruki Aí, agora foi vocês O povo já tem... Ah, tem que fazer aqui, ó Bem melhor Vamos dividir o ferro Vamos... Vamos ser solidários Vamos se ajudar e ajudar o Ami... Guinho Muito bem Eu preciso só de três ferros Cai e a minha picareta Começa me indicar pra onde que tem ferro Ah, é? O resto eu posso dar pra vocês Então vamos lá Bora achar aqui Ó, diamante, diamante, diamante Diamante, diamante Diamante aqui, ó Você achou? Achei diamante Dá pra mim... Ah, eu não posso minerar com essa picareta Coisa? Tem que pegar de ferro Já tem ferro aí Tô pegando, tô pegando E mais, ó Cai... Se eu tiver uma picareta de diamante Ele aponta pra mim onde que tem mais diamantes Ótimo Consegui? Tô com três Olha lá, ferro ali, ó Tem mais ferro ali Eu preciso de ferro Tá, vou fazer a picareta de diamante Aí eu já vou saber onde que estão todos os diamantes Móhahaha Vamo ver Isso aí, hein Cacaroto cheater Cacaroto tá podendo Tem diamante pra cá Tem diamante pra cá Segundo minha picareta tem diamante pra cá Cacaroto cheater Aqui, olha, diamante Pega aí, vai pegando Tem mais diamante Cacaroto é de hack Cacaroto é de hack Cacaroto é de que de peito Deixa eu ver Eita, hackeiro Pay to win Pay to win Pay to win Pay to win Hashtag Pay to win Hashtag Pay to win Cacaroto Pay to win Enquanto isso eu tô pegando aqui Ferro que acaba tá lá só se ostentando com diamante É, tá podendo Quer uma picareta de diamante? Também não Eu quero uma espada de diamante Isso sim Toma, toma Toma aí Faz pra você Eu vou te dar diamante Eu também quero Eu vou te dar Pera, eu só tenho alguns Eu não tenho tanto diamante assim Eu não vou fazer picareta de diamante Eu vou fazer espada de diamante Só pegar Porque eu vou precisar de espada Então eu vou fazer espada de diamante E sobrou um diamante aqui Água, água, água Água mata, água mata, água mata Eu vou morrer, eu vou morrer Morri Como você morreu? Mas você morreu pra água Água mata aqui Só que eu sou viva e eu revivi Eu vou roubar seus itens Vou roubar seus itens Falou Não tem jeito Calma, tem sim Pensa Gustavo Pensa, vamo lá Vamo roubar os itens do cacaroto Antes que ele... ...tas zoando que ele chegou Ah não Ah, a gente tem... Ah, você voltou então Ai Uai, como é que você conseguiu voltar? Você pega o arco a cara de diamante Eu peguei, peguei Pega aqui Sai pra eu achar mais diamante Eu fiquei com dois coraços Ai, gente Eu pensei que você tinha morrido cacaroto Você falou que morreu, morreu, morreu Eu morri Só que eu revivo Eu revivo uma vez Ai, socorro, tem Tem mais aqui Tem água, água lava Água, fora Eu não acho diamante Oh, Nanda, esse cara te conhece Esse tal de Eric, não sei o que Ah, não, não vou morrer de novo, não Caramba, essa água dá muito dano Você morreu? Não Mas quase, água dá muito dano, cara Eu não tenho ideia O que ele tá falando aqui? Alguma coisa? Achei diamante Mais diamante? O cacaroto tá sustentando Pega aí, pega aí, a gente tem que fazer Vai pegando um monte de ferro Porque a gente precisa pra fazer nossas armaduras Eu preciso da careta de ferro Pra achar ferro, a diamante só acho diamante Why? Pera aí, se eu fizer isso também Eu também consigo? Ou é porque você é minerador? Não, é por causa do meu kit Eu preciso de workbench Aqui, ó Alguém me dá madeira, rapidão Eu tenho aqui, ó Peguei aí, ó Tem tudo aí pra você Valeu Tem uma espada de diamante, não precisa de mais nada Pronto, aqui Mais iron Aqui Ô, Nanda, você não tá de Apple? Tô Deve ter um monte de maçã Sim, vocês precisam? Eu também Eu preciso de um monte Toma aí Achei ferro Fiz a careta de ferro, já achei ferro Já? Faz armadura de ferro pra nós Tá E eu tô fazendo Eu achei muito ferro ali também Tá, eu quero fazer uma Golden Apple Ô, me dá aí, então De fazer Golden Apple Ah, eu não tenho muito ouro Toma Ainda falta três pra fazer uma Golden Apple Não, não, uai C-c-pera Eu preciso de ferro Vamos pro ferro pra mim Como é que faz o Golden God? Hã? Como é que faz o Golden God? Só queima o ouro Ah, é, pode crer, né? Vou fazer uma calça Ih, faltou um ferro pra mim fazer a minha calça Vou fazer meu... Trabalhem pra mim Trabalhem pra mim Trabalhem pra mim Vai, Garcia Você nada, é sério Eu tô peregrinando aqui Pega aí, Garcia Assim a gente vai ficar pobre Olha lá, Garcia de um grupo Nada, vou tirar um rei coral Vem aqui Eu preciso de ferro Ah, nossa, eu tenho muita coisa Vou dar pro Garcia Garcia, aqui atrás Aê Cria essa esperança, é nóis É, eu tô precisando aqui de... Nós Eu precisava de picareta melhor Mas... Achei mais ferro Olha, alguém já minerou aqui Esse lugar aqui tá minerado Passar por aqui Às vezes eu encontro mais ferro Ó, estamos com... Nosso time é o azul Estamos com oito Vermelho tá com cinco Já... Apareceu a ponte? Como que o pessoal morreu? Ah, talvez... Sei lá, água É, dá A água Deve ter pensado assim Água bonita, legal Morreu Água, morri Que nem eu Água só cola No céu tem água? Hã? Não, no inferno tem água aqui Não é lava não É Aqui não é uma água boa não Olha que massa Nunca tinha visto isso Eu coloquei aqui Ah, era bug Ah, lag Mas coisa de ferro Alguém tá precisando de... Maçã? Não Eu tenho o suficiente Me deu muito maçã Eu tô com 38 maçãs ali Nossa, pô, já A ponte foi começou a ser construída em 30 segundos O cara pulou na água Ele é muito gênero, velho Ah, é porque tá achando que a água é boa E o Garcia tá bugando a voz aí Ah, não, não, não Ah, não, não Ah, é muito retardo Garcia com voz robótica Legal Hashtag Garcia voz robótica É, ele virou um robôzinho aqui No minigame Eu nunca Ah, já dá pra lutar Só que a gente tem que terminar as coisas Ai, água Nossa, fiquei com medo agora Veio a água, sim Nada, falta o que pra se completar a sua? Eu preciso de peitoral e mais a calça Deixa eu ver aqui Às vezes dê pra mim Eu peguei Hum, não, não dá Só dá pra fazer o peitoral e a calça ainda não dá Você tem? Eu tô pegando ferro aqui Eu tô usando a picaria de ferro pra pegar o ferro Tá Assim fica bem mais fácil Enquanto isso a gente tá virando minerador aqui E pegar flint, né Pra fazer O arco A flecha A flecha A flecha do arco Voltei Eu caí aqui Você consegue voltar pro game? Acho que não, hein Não, eu posso ficar de espectador Beleza Eita, time de out Eu caí Tava com muito diamante e ferro, eu caí Como assim você caiu? Você morreu? Eu caí, deu time de out Eu simplesmente caí do server Vixe, então eu tô sozinho aqui? É, Nando, tá nas suas mãos Impressão Eu acredito em você É, lá vai, né Eu sozinho aqui Será que eu vou conseguir? Tenta achar meus itens Eu tenho um monte de diamante Mas onde você morreu? Não, mãe Onde você morreu? Eu morri Eu morri nos buracos Vai procurando aí nos buracos Que vai achar onde eu morri Morri perto de uma água Mas não morri pra água Morri porque eu caí Aqui Agora sim eu vou conseguir fazer A minha calça Tô equipada Preparada para a guerra Bom, com outra pessoa Pronta para matar Estejam como eu, né Sai! Eu não pretendo Achar onde o cacaroto Deixou as coisas dele Eu vou Ih, não dá pra mim Fazer flecha aqui agora Olha lá Um cara ali do azul Azul não É verde Isso sim Ih, eu tô com fome Eu vou morrer Ah, como é que o cara Consegue me acertar De longe Morri Flash Morri O time verde ganhou Só faltava eu pra matar Tava 5 A 1 1 de mim, né Então galera A gente vai ficando por aqui Foi divertido Estar jogando aqui Nesse servidor É Pena que o cacaroto Morreu sozinho E o Garcia Ficou ruim Da internet Mas Então espero que vocês tenham gostado Dessa partida E desse Minigame Vou ficando por aqui Um grande abraço E fui! Até, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau.